Tenho uma carta pra você. É um presente de Deus pro teu dia de hoje. Pode me escutar? Deixa eu ler pra você. Filho, as dores que você enfrentou mesmo sendo tão jovem te transformaram nessa pessoa extraordinária que você é hoje. Poucas pessoas nessa terra são tão fortes quanto você é. Os teus dias mais difíceis eu não te deixei, não te abandonei. Na verdade, nós estávamos juntos em cada dia de luta. Construímos essa estrutura tão forte que agora você tem dentro de você. Não se entristeça pelo mal que você passou. Foi necessário pra que a base ficasse tão forte quanto é hoje. Porque agora eu posso construir a tua história da forma que eu quero. Porque o prédio é muito alto. Assinado, Deus.